Saudações, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no seu canal Visita Moçambique. Eu sou Frasio Rafael João, este é o seu canal Visita Moçambique. Hoje vamos falar sobre países da África. Certamente já ouviu falar da África. A África é um continente assolado pela pobreza. A África é um continente que também é assolada pela fome e guerras, para não nos esquecermos. Hoje vamos falar deste continente que é o continente africano. Que é um dos segundos continentes mais grandes do mundo. Se você gostou do tema do vídeo, então se inscreve no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo do canal. Os países de África formam o continente que possui a maior quantidade de países dentro de todos os outros. A África tem um total de 54 países, seguida da Ásia, Europa, com 50 nações cada. Do planeta Terra, atrás somente da Ásia e o terceiro maior em extensão territorial, perdendo novamente para a Ásia e para a América. Bem, também vamos falar de características dos países da África. Os países da África juntos foram 30.370.000 km² de extensão territorial, sendo conhecido como o continente que mais possui pobreza e desigualdade social. Alguns países daqui da África falam português e têm esse idioma como língua oficial. A África está cercada pelo Mar Mediterrâneo Norte, pelo estímulo de Suez e o Mar Vermelho Nordeste, pelo Oceano Índico Sudeste e pelo Oceano Atlântico Oeste. A Ásia, Europa e América e Antártica são os continentes vizinhos. A África e a Europa são separados pelo Mar Mediterrâneo. A parte mais estreita divisória é conhecida como Estreito de Gabiltar, importante rota marítima, comercial e econômica, local muito utilizado para a entrada de pessoas ilegais no continente europeu. Os continentes africanos e europeus se interligam com a Ásia através da extremidade com o Istom do Suíche. A África ocupa só uma das placas tectônicas e se estende pelo Hemisfério Norte e pelo Hemisfério Sul, sendo atravessada por três grandes paralelos, linha de Equador, tropical de Câncer e tropical de Capricórnio, de leste para o oeste com o mar de Greenwich na direção norte-sul. Países e capitais da África Alguns países da África pertencem a um grupo de países africanos de língua oficial portuguesa, Palope. A África Sul, Pretória, Angola, Luanda, Argélia, Argires, Benin, Porto Novo, Botsuana, Gabaron, Burkina Faso, Ouagadou, Burundi, Guitenga, Cabo Verde, Praia. Também faz parte dos Palopes, Camarões, Ioande, Chade, Zamena, Comores, Moroni, Costa do Marfim, Yamossocorro, Djibouti, Djibouti, Egipto, Cairo, Eritreia, Asmara, Etiópia, Adidabeba, Gabão, Libreville, Cábia, Bajur, Gana, Acre, Guiné Equatorial, Malabo. Também faz parte dos Palopes, Guiné, Conagria, Guiné-Bissau, Bissau, Também faz parte dos Palopes, Lesotho, Mazerou, Liberia, Morovi, Líbia, Tripoli, Madagascar, Antanarifu, Malau, Llongue, Mali, Banaco, Marrocos, Rabat, Maurícia, Ilhas de Maurícia, Maurícia, Porto Luís, Mauritânia, Noacaxúte, Moçambique, Maputo, Também faz parte dos Palopes, Namíbia, Widoc, Niger, Niamin, Nigéria, Abuja, Quênia, Nairobi, República Centro-Africana, Bang, República Democrática do Congo, Kisaza, República do Congo, Brazzaville, Ruanda, Kigali, Sarra Ocidental, Halawini, Tifariti, São Tomé, Príncipe, São Tomé, também faz parte dos Palopes, Senegal, Dakar, Serra Leoua, Fretoui, Sacheles, Vitória, Somália, Magodígio, Suazelândia, Mebembeni, La Bomba, Sudão do Sul, Juba, Sudão, Curtin, Tanzânia, Dodoma, Togo, Lomé, Tunísia, Tunes, Uganda, Capala, Zâmbia, Lusaka, Zimbábue, Harare. Esses são os países africanos e os respectivos cidades capitais. Regiões geográficas. A África Austral ou África Meridional, África Central, África Ocidental, África Oriental, África Centrional ou África do Norte. Divisões por questões étnicas e culturais. África Branca ou Centrional e África Negra ou Subsaariana. Fatos importantes sobre os países africanos. A África do Sul tem 10 prêmios Nobel. O continente possui grande parte de ouro do mundo. A região do Rande, a África do Sul, tem uma mina onde explora uma média de 40% de ouro do mundo. Alguns países da África possuem os diamantes mais valiosos do planeta. Possui uma paisagem diversificada, desertos, florestas tropicais e savanas. O continente é a terra dos safários. A Tanzânia e o Quênia são os principais produtores de cerveja artesanal de banana. Bebida típica da África. Cerca de 14 quilômetros apenas separam a África da Europa, na parte mais curta do chamado Estreito de Gribritário, canal marítimo entre a Espanha, Europa e o Marroco, África. Cerca de 20% do planeta Terra é coberto pela África. Existem dois países, reinos entre África do Sul, Desoto e Suazelândia, duas monarquias remanescentes. Na Segunda Guerra Mundial apareceram muitos grupos e movimentos que lutavam pela independência dos países da África. Em alguns países, o processo de descolonização foi pacífico. Em outros, como Argélia, aconteceram conflitos armados. O continente africano possui cerca de nove territórios dependentes ou integrados em estados de outro continente. São 50 territórios independentes somente na Serra Ocidental, que pertence ao Marrocos. O continente africano possui regiões com total carência de água. Alguns países da África sofrem escassez de água aportável. O Egipto conseguiu se livrar do domínio inglês no ano de 1939. É a língua mais falada na África. A França conduzou várias religiões daquele continente. O Rio Nilo é considerado o maior do mundo e fica no continente africano. Ele nasce na Uganda e na Tanzania. A Serra é o maior deserto do mundo e está situado na África. Ele ocupa cerca de um terço do continente. Os africanos, conhecidos como Kossan, habitantes das regiões de Angola, Botsuana e Namíbia, ainda vivem de forma rudimentar. Um grande acontecimento na história da África foi o método de descolonização. Chegamos à reta final do nosso vídeo. Se você é novo no canal, não se esquece de subscrever no canal, ativar o sininho de notificações para receber todos os vídeos do canal. E não se esquece também do seu like para esse vídeo ser indicado para muita gente. E o seu comentário faz bem para o desenvolvimento do canal. Eu sou a Frasera Feira João. Este é o seu canal. Visita Moçambique. Até o próximo vídeo. Tchau!